É aqui na Ao Vivo, direto do Espaço da Sorte E eu tô na torcida aqui por todos vocês, hein? Vamos juntos! 15! Bola azul! Mais quatro dezenas, hein? Ai, 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 atenção! 38! Bola cinza! Embaralhando o globo, girando! 50! Bola branca! Um prêmio de mais de 7 milhões de reais, já pensou? 34! Bola marrom agora! Agora a última dezena da Quina, atenção! 0,7! Bola preta! Então confira comigo o sorteio da Quina, concurso 6.504! 15! 38! 50! 34! E 0,7! Senhoras auditoras, vocês confirmam os números sorteados da Quina? Sim, confirmo! Sim, confirmo! Obrigado pelas confirmações!